Música Bem, estamos de volta com você nesse dia e eu gostaria de mandar um abraço hoje para duas irmãs que sempre estão ligadas no Ministério Abrindo a Bíblia é a Angelita e a Andréia receba o nosso carinho Angelita receba o nosso carinho aqui Andréia duas queridas irmãs que falaram comigo que sempre estão ligadas aqui no Ministério da Palavra também para um jovem senhor que é o Elias e a sua mãe Francisca que também estão sempre ligados aqui todos os dias assistindo e todos os dias crescendo na Palavra de Deus um abraço a irmã Francisca, o seu filho também Elias e a você que nesse momento está nos assistindo não sei aonde você está, você pode estar bem no norte do Brasil no nordeste, no sudeste, aonde quer que seja Deus tem uma palavra hoje para o teu e o meu coração nós vamos falar hoje sobre momentos quando nós podemos esperar o ataque do nosso inimigo são momentos importantes aonde você está chegando perto de Deus aonde você está crescendo aonde você está entrando no território dele sabe, e nós vamos especificamente falar sobre cada etapa esse programa, essa mensagem, nós já falamos já pregamos sobre ela já várias vezes mas não tem problema, é bom a gente voltar de novo e nós falarmos sobre esta temática que é tão importante para você e para mim também eu quero começar hoje dentro desse assunto ler uma passagem que está aqui em Efésios capítulo 6 e a última parte desse capítulo que está aqui, é o versículo deixa eu colocar meu óculos aqui é o versículo 10 que diz assim quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder ele está dizendo, quanto ao mais sede fortalecidos não por uma luz própria, ou por teu entendimento ou por informação ou por coisas que você corre atrás não seja fortalecido pelo poder que há em Deus o poder de Deus em nós o poder do Espírito Santo na minha vida e na tua vida vai fazer você vencer o teu inimigo não é na tua lógica não é na tua inteligência não é em toda sabedoria que você tem mesmo toda sabedoria da Bíblia que é importante ter a palavra de Deus mas tudo isso entendimento teológico entendimento da palavra e muita coisa que você pode achar que é uma bagagem que vai te ajudar não é na força de Deus é na força do Espírito de Deus que nós vencemos todos esses ataques e esses momentos onde você vai esperar mesmo porque o inimigo virá para te atacar em momentos específicos que eu vou falar eles aqui e nesses momentos você tem que lembrar de algo eu quero ler de novo esta passagem que diz assim ei, te fortaleça fique forte mas em quem? no Senhor e na força do poder dele força dele poder dele Senhor tudo é ele então eu tenho que me conectar em Deus andar com Deus orar para Deus viver para Deus obedecer Deus na sua palavra e aí estando com Deus estarei apto a lutar contra o meu inimigo e aqui nessa passagem ele diz como você vai fazer isso primeiramente você vai ser fortalecido em quem? em Deus ele é que fortalece você para a guerra para a luta contra o teu inimigo fortalecendo o Senhor e na força dele do poder dele revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra o que? as ciladas do diabo o diabo tem ciladas continuamente não é só de vez em quando não ele sempre vai querer que você caia que você erre que você murmure que você reclame que você venha mal dizer que você venha parar de ler bíblia parar de buscar Deus parar de ir para a igreja então o inimigo vai colocar inúmeras ciladas para deter o teu crescimento em Deus espiritual para deter você então ele está falando aqui se revesta vem te revestir do poder de Deus da força dele porque a nossa luta não é contra nosso cunhado cunhada mãe pai sogra gerro nora parente meu irmão de carne contra meu avô minha avó meu pai minha mãe não contra aquela pessoa com quem eu trabalho contra aquela pessoa com quem eu estou no ministério junto comigo não é contra essas pessoas mas é contra os principados e potestades contra dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes e aí ele fala de novo portanto tomar a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo permanecer inabaláveis estando firmes eu não vou entrar nessa passagem toda porque não é nela que eu vou pregar hoje tá bom mas é só para te dizer que nós temos que estar firmes em quem em Deus em qual força na força que vem dele o inimigo é maior do que você e do que eu na minha força eu não vou vencê-lo eu vou vencer o meu inimigo no poder de Deus que há em mim e hoje nós vamos falar especificamente eu quero falar sobre cinco momentos na tua vida aonde você você pode esperar com certeza um ataque e um contra-ataque do teu inimigo o primeiro momento que ele vem te atacar é quando você estamos crescendo espiritualmente quando você e eu estamos crescendo no conhecimento de Deus no conhecimento da vontade de Deus e qual momento é esse? é o momento onde você está se aprofundando na leitura da Bíblia aonde você está dizendo eu preciso ler mais conhecer Deus mais então cada momento que você mergulha na palavra para conhecer o plano de Deus e se eu chegar perto de Deus podes crer o inimigo vai se levantar também então cada momento que nós estamos crescendo seja no momento de leitura da Bíblia seja no momento de oração tem momentos que você é levado a orar mais porque você sente aquela fome você sente aquela urgência e você começa a interceder entra no projeto da tua igreja não é? tem projetos de orações tremendos agora ultimamente aqui na igreja evangélica as assembleias de Deus especificamente em uma congregação um projeto de Deus e você fala não eu vou agora começar a orar a interceder vou começar a buscar mais Deus podes crer é muito tremendo e você vai conseguir e você vai vencer contudo o inimigo vai te combater ele vai se levantar e mas não se intimide é um bom sinal é um sinal de que o teu chegar perto de Deus é algo sério está incomodando o teu inimigo então você vai ter ataques do inimigo na tua vida espiritual cada momento que você esteja crescendo em Jesus através da leitura da Bíblia através da da oração através da adoração através da tua presença na igreja fidelidade na casa do Senhor o inimigo não gosta de crente fiel na igreja crente que está ali buscando Deus está ali louvando a Deus está ali recebendo de Deus está em comunhão ele não quer você em comunhão sabe como que o inimigo quer você isolado no teu canto no teu quarto na tua casa ele quer te isolar para você ficar mais fraco mais vulnerável porque só você fica assim mesmo mais vulnerável então o que que o teu inimigo quer que você não vá para a igreja se você está parando de ir para a igreja querido nesse momento eu talvez esteja falando com alguém eu não o Espírito Santo está falando com alguém aí que já está dando o tempo de Deus ah sabe uma coisa aquele irmão me olha assim o pastor fala assim eu não gosto assim assado vou parar de congregar pois é é para você hoje essa palavra você é um forte candidato sabia para o inimigo colocar as ideias dele na tua cabeça é porque você está isolado está ali querendo nem saber das coisas de Deus e quanto mais você isola mais o inimigo consegue colocar os planos dele as ideias dele e você fica muito mais vulnerável no isolamento haverá vulnerabilidade e quem sabe você é essa pessoa hoje para você que está aí afastado da igreja você está num lugar perigoso volta para a casa do Senhor volta para congregar e quando você voltar para congregar e estar na casa do Senhor não pense que você vai ficar agora agora estou aqui na igreja nenhum mal vai me suceder nada vai acontecer de mal porque eu estou aqui na casa do Senhor pois é te prepara porque o inimigo se incomoda com pessoas que crescem no conhecimento de Deus crescem em vida plena com Deus perdão crescem numa vida mais profunda em Jesus todo momento que você vai para um acampamento um encontro com Deus um momento de intimidade com Deus pode esperar a retaliação ela virá mas não fique intimidado não porque é um bom sinal é um sinal que você está crescendo Satanás só ataca quem está na presença de Deus se você está recebendo hoje o ataque do teu inimigo porque a tua vida está buscando Deus está na presença de Deus então isso aqui é o primeiro de cinco pontos quando é que você pode então podemos esperar ataques do inimigo na nossa vida quando nós estamos crescendo em Jesus crescendo espiritualmente na fidelidade na casa do Senhor na fidelidade na obra do Senhor chegando mais perto de Deus maior nível maior grau de adoração de leitura da palavra de conhecimento de Deus isso é muito bom mas também pode crer o inimigo vai ficar furioso amém então por isso hoje é bom essa palavra de alerta se você hoje está sentindo que o inimigo vem te opondo é bom é bom porque ele está opondo porque ele está vendo que você está crescendo que você está dando fruto que você está chegando perto de Deus é normal amém então não fique assustado não fique aí sabe achando o que está acontecendo com a minha vida não é porque você está chegando mais perto de Deus é um bom indicativo amém o segundo momento quando podemos então esperar os ataques do nosso inimigo a retaliação dele é quando nós estamos invadindo o território do inimigo o que que faz um crente invadir o território do inimigo quando ele evangeliza quando ele sai do seu lugarzinho e vai pra casa de um vizinho fala de Jesus aonde ele estiver num comércio numa loja num estudo no trabalho ele começa a compartilhar a sua fé evangelismo evangelização células o inimigo não suporta um grupo de mulheres se juntando numa casa semanalmente pregando o evangelho ele vai ter um contra-ataque contra você porque você está invadindo o território dele buscando aquelas vidas que ele tem domínio sobre elas cada momento que você evangeliza que você tem essa célula que você trabalha na igreja com cura com libertação dando aula na escola dominical fazendo a obra de Deus louvando estando ativo na igreja evangelizando buscando vidas essas vidas que você está buscando o inimigo quer elas ele quer prisioná-las ele quer acabar com elas arruiná-las matá-las e destruí-las eu não quero você indo lá na unção de Deus no poder de Deus tirando elas ali do domínio dele então quando você faz isso quando você evangeliza quando você está em célula quando você está trabalhando para Deus num departamento da tua igreja sabe sendo útil para Deus o inimigo se levanta porque você está invadindo o território dele aquelas vidas ele quer e você está lá com o poder de Deus tirando aquelas vidas dali aquelas pessoas que estão no domínio sabe estão ali nos vícios das drogas estão nos vícios da prostituição estão amarrados e você entra com a luz de Cristo essa luz na tua vida incomoda o teu inimigo então espere nesses momentos ataque e não ache nada surpreendente ah meu Deus eu comecei uma célula em casa agora está acontecendo esse problema espere é um contra-ataque mas sempre lembre de algo maior é Deus que está com você e em você do que esse que está te contra-atacando amém Deus é maior e prossiga continue continue evangelizando continue falando de Jesus continue na tua célula continue no evangelismo continue essa agora semana passada eu não fui mas eu acompanhei pela rede social o tremendo trabalho dos irmãos pastores obreiros aqui de Manaus em Parintins eles invadiram ali o território do inimigo naquele momento que eu vou dizer profano adorando um boi estavam ali levando o evangelho de Cristo Jesus estavam invadindo o território do maligno que o Senhor abençoe essa equipe eu sei que tem abençoado gente que estava ali sabe dormindo em lugares às vezes assim sabe não tão confortáveis e numa viagem talvez que não seja tão confortável mas estavam ali fazendo a obra de Deus e Deus há de recompensá-los sabe por quê? porque estavam entrando no território do inimigo quando você vai fazer missões um trabalho que frutifica por exemplo você sai não somente para fazer uma missão na África na Ásia uma missão aí no teu no teu bairro onde você está evangelizando ajudando sabe falando de Jesus o inimigo se incomoda porque você está entrando e invadindo o território dele cada momento de missão de evangelismo de buscar vidas de qualquer maneira que for você estará invadindo o território do maligno e ele quer que você sinta que não vale a pena é ele quer que você pensa não todos trabalham todos a luta não vale a pena vale a pena sim porque Satanás trabalha com intimidação Deus não intimida ninguém o Espírito Santo não intimida ninguém mas o inimigo intimida ele ama intimidar as pessoas fazer você sentir com medo assustado nossa o que aconteceu que retaliação é essa continue é um bom sinal é um sinal do que aquilo que você está fazendo na força do Senhor está tendo resultado no mundo espiritual então continue e aqui ele trabalha assim com intimidação quer te intimidar pra você parar vai vir uma enfermidade vai vir um problema com o filho vai vir um problema no carro no emprego na saúde ele vai querer de qualquer maneira fazer você parar estacionar não cumprir o teu propósito isolar você você que está desviado fora da igreja você está cumprindo o propósito do diabo sabia? é você que está aí parando de ir pra igreja é exatamente o que o inimigo quer que você faça ele está lá batendo palma ei consegui tirar ele da igreja você quer cumprir os planos e os desígnios do teu inimigo ou você quer cumprir o plano de Deus então volte pra casa do Senhor e aí o inimigo vai trabalhar te intimidando fazendo você pensar que não vale a pena é muito difícil sabe será que vale a pena? vale a pena sim sabe Jesus se tivesse morrido por uma vida só com certeza teria valido a pena então hoje você que está nesse momento talvez chorando e falando poxa tanto ataque é que você está invadindo o território do teu inimigo e nesse momento você pode como diz o nosso tema aqui momentos quando você pode esperar um ataque espiritual o terceiro momento que você pode esperar um ataque espiritual é quando você e eu estamos expondo o inimigo dizendo quem ele realmente é abrindo os olhos na realidade ninguém abre o olho de ninguém mas o Espírito Santo que tira as vendas que tira aquele véu dos olhos porque a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 4 versículo 4 que o Deus deste século tem cegado o entendimento dos homens para que eles não vejam o esplendor o poder do evangelho de Cristo Jesus estão cegos então cada momento que você dá para expor o teu inimigo e dizer que é ele que está causando isso quem ele é que ele existe para você que está aí talvez me assistindo falando ah do que ela está falando estou falando de uma verdade de que Satanás é de verdade existe pode dizer o nome que você quiser é diabo capeta mas ele é real ele é o anjo que caiu lá do céu era o anjo de luz Lucifer ele existe e ele vem para querer destruir você então cada momento que você expõe ele nós vamos agora dar uma pequena parada aqui uma pequena pausa mas no próximo bloco a gente vai voltar falando sobre isso nesses momentos quando você pode esperar ataque espiritual esse é um quando você e eu estamos expondo o nosso inimigo amém nós vamos agora para o nosso intervalo e nós vamos voltar neste tema neste assunto não saia daí porque eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração ele está te despertando ele está fazendo você enxergar e ver quem sabe o que você está passando agora você está começando a entender faz sentido amém é isso que Deus quer esclarecer tua mente Deus não quer ninguém no escudo ninguém tateando não Deus não é trevas ele não habita em trevas ele é luz ele quer a luz da verdade dele na tua vida para você entender o que está acontecendo amém a luz da palavra dele tudo bíblico aqui amém tudo da palavra nós vamos agora para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouco mais com você eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus para mim amém